Empresa que ganha no Ressinjito, beneficiona o crédito suave, mas o governo investe no Banco Nacional de Comércio Timor-Leste. Presidente da Comissão Executiva do Banco Nacional de Comércio Timor-Leste, António Vítor Hateten, tem uma proposta que apresenta no Banco Nacional de Timor-Leste a proposta de que ganha no Ressinjito aprovada no Ressinjito. A proposta de que ganha no Ressinjito aprovada no Ressinjito, o montante orçamento dolar americano, rihun atos hito lima nulo Ressinjito, que facilita a empresa que hirra a negocio. Montante bisnis tem que ser bisnis, o individual. Total, atos da 47 empresas. O governo recomenda, Diretor Nacional Apoio e Desenvolvimento, Micro Pequenas Empresas, o Ministério Comércio e Industria, Bernardinho de Menezes Ateten, Beneficiário Aceso Crédito Suave, Jiracnei, Halao, Atividade e Negocio, Oyoin. A atividade no setor da agricultura é proposta no Brasil, comércio, indústria, turismo, e, por exemplo, a proposta no Brasil, comércio, indústria, turismo, indústria, turismo, indústria, turismo, indústria, turismo, indústria, turismo, indústria, turismo, indústria e turismo. Minha reforça proposta NBSE pendente e a Banco Nacional Comercio Timor-Leste, Hamutuk Nenulu, Resingito. Domingos da Costa, Miguel da Costa, RTT Ali.